Olá amigos de Otakos, como habitual, a editora de vir já nos fez chegar aqui, ao Otaku PT, alguns dos seus mais recentes lançamentos. Eu tenho aqui para vos mostrar e falar um pouco com vocês o quinto volume de One Punch Man, tenho aqui também o nono volume de Kenshin, o Samurai Hunt, ou para os amigos, Samurai X, e para finalizar, tenho aqui um impressionante quarto volume de Platinum Hunt, que é dos mesmos criadores de Death Note, por isso a qualidade está mais garantida, e vamos já, de seguida, falar um pouco sobre cada uma destas obras. Vou começar aqui pelo quarto volume de Platinum Hunt, que tal como vos disse, é dos mesmos autores de Death Note, ou seja, argumento de Sugumi Hoba e desenho, o Takeshi Obata, e este próprio design de personagens não engana ninguém e facilmente nós nos apercebemos quem é que são os autores por trás aqui desta história, que tem um desenho incrível, muito, muito bom, muito detalhado mesmo. Aqui na parte final deste quarto volume de Platinum Hunt, nós podemos ler que Mukhaido e Mirai defrontam finalmente o impiedoso Metrópolis para ocupar o lugar de Deus. Mirai tem de vencer a batalha, mas será ele capaz de enfrentar os seus próprios receios? Temos, por exemplo, aqui esta imagem que está espetacular, ocupa a página inteira, muito, muito cuidado. Este desenho deste mangá está espetacular. Caso vocês não conheçam este Platinum Hunt, eu acho que para já ainda deve ser uma obra relativamente desconhecida. este mangá começou a ser lançado em novembro de 2015 e basicamente o que é que eles nos contam? Este mangá, ele conta a história do Mirai Kakehashi, um estudante que tenta cometer suicídio, mas à medida que ele se lançou de um prédio para cometer suicídio, ele acabou por ser resgatado pelo seu anjo da guarda, que não só promete protegê-lo, mas como também lhe dá poderes especiais para que ele possa competir entre os 13 candidatos, que são escolhidos por diferentes anjos e que vão acabar por competir entre eles para assumirem o papel de Deus, que pelos vistos de Deus, dentro de 999 dias, vai entrar na reforma. Então, os 13 anjos escolheram humanos para competir pelo lugar de Deus. Um mangá extremamente interessante e pelo menos a história é diferente do que nós estamos habituados. Curiosamente, este é o quarto volume de Platinum End e a devia até nem estar muito longe da edição japonesa. Nós, em novembro de 2017, vimos ser lançado o sétimo volume no Japão, aqui do Platinum End, por isso a devia só estar três volumes atrás da edição japonesa, não está nada mal. Tenho depois aqui o quinto volume de One Punch Man, um volume que tem uma história cheia, cheia de ação. Temos aqui uma breve ilustração. E aqui podemos ler... Saitama e companhia vão precisar de coragem para deter o rei das profundezas do mar, mas mesmo heróis de classe S poderão não ser suficientes para vencer esta crise. Como vocês podem ver aqui, este volume está cheio, cheio, cheio de ação. Espetacular! Quanto a novidades aqui sobre o One Punch Man, o décimo quinto volume foi lançado no Japão, a devia estar no quinto volume, mas por aqueles lados, eu já vou no décimo quinto. E o que é que o décimo quinto volume revelou? Ele revelou basicamente que o mangá de One Punch Man, aqui com este amigo, esta ilustração está espetacular, conta já com 14 milhões de cópias. E espetacular! O One Punch Man, cada vez mais popular, impressionante! Quanto a novidades, provavelmente já não são novidades assim tão recentes quanto isso, nós estámos todos à espera de uma segunda temporada aqui da série anime, devia ter estreado o ano passado, acabou por não estrear, aqui este amigo está a sofrer aqui um bocado. E nós ficámos a saber porquê, porque esta segunda temporada mudou de estudo de animação, já não vamos ter, infelizmente, o estúdio Madhouse a animar, e a animação passou para os estúdios GC Staff, e como diretor, temos também um diretor novo, temos um diretor que basicamente o que ele fez foi dirigir episódios de Naruto Shippuden, por isso não é um diretor muito, muito experiente. Vamos lá ver o que é que sai desta segunda temporada de One Punch Man. Outra curiosidade, também para falar com vocês, aqui vocês podem ver que One Punch Man, a história é do One, e o desenho é do Yusuke Murata, e este amigo, recentemente, num evento, que mostrou, pelo menos um trailer, o anteestreia do filme, The Ready Player One, um filme live action do Steven Spielberg, e basicamente ele foi revelar que ele vai lançar um manga que se chama BTTF, que é basicamente a abreviatura de Back to the Future, ou seja, o Murata vai lançar um manga baseado naquele clássico filme de 1985, bem, bem velhinho, onde nós vemos o pessoal a regressar ao futuro, um filme icónico, e aqui o Murata vai então adaptar essa história, que nós vimos no cinema, para mangá, e se ele mantiver este estilo de desenho, tem tudo para ser um mangá épico, a história também é 5 estrelas, por isso estou muito curioso, para ver então aqui, esse mangá pelo Murata, de Back to the Future. Para finalizar, temos aqui o nono volume de Kenshin, O Samurai Hunt, uma capa extremamente interessante, vemos aqui o Kenshin em grande plano, e basicamente temos aqui, quase todos os personagens principais, desta história, espetacular, história por Novo Hero Atsuki, e eu daqui a um bocadinho já falo com vocês, sobre a vida aqui deste amigo, na parte de trás, nada especial, temos apenas, a descrição, da história, que diz o seguinte, Kenshin chega finalmente da Kyoto, mas, a esperada batalha com Shishio Makoto, terá de esperar, porque, no confronto com os seus soldados, a espada de Kenshin, parte-se, poderá voltar a ser forjada? Deverá ser de novo forjada? É o que o manga pergunta, num tempo em que a violência ressurge, e apesar de ter jurado não tirar mais vidas, será Kenshin capaz de o não voltar a fazer? Vemos aqui, é uma história que é um arco bem interessante, pelo menos na série anime, a luta contra este amigo, foi verdadeiramente épica, e Samurai X, aqui esta obra do Nobohiro Atsuki, que está em sérios problemas, vocês sabem, se acompanham o Ataco PT, sabem perfeitamente da alhada, em que este amigo se meteu, e basicamente toda a franquia Kenshin, Kenshin Samurai Rant, ou Samurai X, está comprometida à custa deste amigo, porque, eu já acho que já falei com vocês, num vídeo anterior, aqui o Nobohiro Atsuki, foi basicamente apanhado na posse, de pornografia infantil, ou seja, este cavalheiro, que vocês veem aqui, é na realidade um pedófilo, e, estava a começar a ser lançado no Japão, mais um novo mangá de Samurai X, que entretanto já entrou em ato, acho que foram lançados alguns capítulos, mas após saber desta notícia, eles cancelaram logo o mangá, por isso estão sendo, não vamos voltar a ter novos conteúdos de Samurai X, estavam também a ser planeados, uma continuação dos filmes live action de Samurai X, que eram dos melhores live actions, baseados no mangá, esses também têm um futuro incerto, curiosamente, não sei se vocês sabem, mas este Nobohiro Atsuki, foi um dos mentores do Oda, para quem não sabe, o Oda é o criador do One Piece, por isso, este amigo foi um dos tutores dele, onde ele iniciou a sua carreira, a ajudar aqui o Nobohiro Atsuki. A única réstia de esperança, pelo menos é o que eu acho, se a editora quiser continuar, pelo menos a fazer com que Samurai X sobreviva, é que, na realidade, o Nobohiro Atsuki, nunca trabalhava sozinho, na história de Samurai X, e no mangá, ele contava sempre com a ajuda da sua esposa, e grande parte do trabalho que nós vemos, também é dela, e o que eles podem fazer, com a certeza que o Nobohiro Atsuki, mais ninguém vai querer trabalhar com ele, pelo menos, no Japão, eles levam muito a sério a reputação, e, provavelmente, este é o fim da carreira do mangá, a única esperança, a réstia de esperança que nós podemos ter, é que, a esposa dele, pegue na história, e continue ela o mangá, é pouco provável que tal aconteça, mas, é a única resta de esperança, é que nós nos podemos, nós nos podemos agarrar, porque este amigo, fez as neira, e fez as neira da grossa, aqui está, amigos da Tacos, aqui estão, os mais recentes lançamentos, da editora de Vir, vocês não se esqueçam, de visitar o site deles, para se manterem sempre atualizados, eles mensalmente lançam, múltiplos volumes de mangá, e como sempre, não se esqueçam de nos ajudar, a dar aquele like espetacular, e também de subscrever, o nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês, sobre anime, mangá, e videojogos, um forte abraço, e até à próxima!